De volta com o seu RCN Esportes desta quarta-feira, 15 de setembro, meu amigo, tá voando o tempo, hein? Caramba! Ó, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço aqui pra Francineide Santos, tá desejando uma ótima tarde a todos nós aqui do grupo RCN de Comunicação, pra você também, tá, Francineide? Galera, fica à vontade pra comentar, mandar suas perguntas de esporte. Fala, ô Israel, queria saber mais sobre críquete? Ô Israel, queria saber mais sobre truco? Ou a modalidade do meu amigo Rosildo é super campeão dominó? Por que não? É esporte, nós iremos falar aqui. Meu amigo Rosildo fica bravo quando eu chamo ele aqui. Você não é esportista não, Rosildo? Dominó? Só videogame? Rosildo só joga videogame, galera. Ó, atenção meninas, 16 anos até a idade limite. Atenção meninas, porque sábado tem seletiva, você que joga futebol, temos seletiva pra você aí poder jogar pelo time aqui de Três Lagoas, o Comercial Esporte Clube de Três Lagoas. Vai fazer uma seletiva aí e nós vamos falar com o técnico do comercial sobre como vai funcionar aí essa seletiva. Confira. No dia 24 de outubro começa aí o Campeonato Estadual de Futebol Amador Feminino. E no próximo sábado já tem uma seletiva aqui no estádio da Adem, porque o Comercial Esporte Clube de Três Lagoas irá competir. Sobre este assunto eu converso com o técnico do time, o senhor Roberto Queiroz. Qual é a idade pra que essas garotas e mulheres possam participar do Comercial Esporte Clube? Então, as atletas poderão participar, atletas de 16 até a idade limite, né? Até 35, 40, não tem idade limite. Mas a idade inicial, a partir dos 16 anos de idade. Agora o Comercial já tem uma base pronta ou ainda vai montar esse time às vésperas do campeonato? Não, já temos uma base pronta, temos uma base boa, forte, competitiva, mas pensamos em fazer esse torneio seletivo, pra quê? Porque às vezes tem alguma joia rara perdida, algum talento, alguma menina que está escondida aí no... Aqui no interior nosso aqui, no Bolsão, ou nos bairros aqui de Três Lagoas e não sabe. Então aí a gente vai fazer esse torneio pra tentar descobrir algum atleta que possa chegar e compor o elenco de 23 atletas que irá disputar o Estadual Feminino de Futebol Adulto. Professor, como é que vai funcionar a seletiva? É aqui no Estádio da Adem, no próximo sábado? Isso, eu convido todas as meninas de 16 anos em diante, tá? A virem aqui no Estádio da Adem, tá? A partir das 14 horas nesse sábado, nesse próximo sábado agora. Você vai chegar aqui, vai ter uma secretária que vai pegar os seus dados, a sua idade, seu peso, todos os seus dados. E eu, professor Roberto, juntamente com a minha comissão técnica e o meu presidente, o João Torres, do comercial, estaremos lá naquela arquibancadinha, olhando vocês, observando vocês. Não iremos ficar à frente de vocês. Iremos montar uma espécie de mini campeonato de 20 por 20. O campeão leva o troféu de campeão, o segundo troféu de vício e o terceiro troféu de terceiro colocado. E nós observamos e fazemos todas as anotações para que na segunda-feira saia uma lista dos convocados. Agora, técnico, dia 24 começa, já estamos bem próximos, inclusive, desse início do campeonato. E a chave que o comercial caiu tem times muito grandes, como o comercial de Campo Grande, o operário de Campo Grande e também a SERC de Chapadão do Sul. Qual que é a expectativa aí para esse time nessa disputa? Então, a expectativa é fazer um campeonato forte, tendo em vista que o comercial, em 2018, o último estadual que Três Lagoas foi representada pelo comercial, alcançou o vice-campeonato, disputando com seis equipes. A expectativa é grande. Nós sabemos que temos pouco tempo para trabalhar. Estamos vindo de uma pandemia de forma que é prática. O treinamento físico foi liberado há pouco e com certas limitações. As atletas estão fora de ritmo, então o trabalho tem que ser intenso. Essa seletiva tem que acontecer nesse sábado agora para que a gente consiga trabalhar no meio da semana um físico e no final de semana, aqui na ADE, o treino tático com bola. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Então, lembrando que próximo sábado, dia 18 de setembro, a partir das 14 horas, meninas a partir de 16 anos que gostam de jogar futebol, vem aqui passar aí pela seletiva do Comercial Esporte Clube de Três Lagoas. Só houve uma mudança aí no local que vai acontecer essa seletiva, tá? Então, a seletiva acontece sábado, que é dia 18 de setembro, às 14 horas, só que dessa vez não será no estádio da ADEM. Depois aí o pessoal do time do Comercial entrou em contato com o secretário realino da Sejuvel por questões de biossegurança, né, para que sejam seguidos aí todos os protocolos de biossegurança, essa seletiva vai acontecer lá no madrugadão, madrugadão, no estádio madrugadão. Então, menina, se você gosta aí de jogar futebol, de repente já pensou disputar um campeonato estadual representando o Três Lagoas, jogando pelo Comercial Esporte Clube, tá aí a oportunidade de você aí vestir a camisa do Comercial e disputar aí o estadual de futebol amador feminino. E vale lembrar, viu, gente, vale lembrar que o futebol feminino está em alta com a seleção brasileira. A domingo, domingo não, dia 26 acontece a final do campeonato brasileiro entre Corinthians e Palmeiras. Então tá aí, meninas, vocês são de Três Lagos, do interior, aqui da região de Três Lagos, de Castilho, de Andradina, enfim, que queira participar dessa seletiva, sábado, 14 horas, lá no estádio madrugadão, tá certo? Pois é, meio-dia é 47, nosso tempo chega ao final. Galera, vamos produzir uma matéria muito bacana que envolve esporte, envolve fé e aventura. Então continue ligado conosco no RCN Esportes, tem muita coisa boa chegando aqui pra nós, tá bom? Fiquem todos com Deus, uma ótima tarde e até amanhã. Fui! 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 Fui!